Olha só pessoal, cadastro único em mudanças, aplicativo é atualizado para facilitar a vida dos usuários. Atenção aí vocês que vão receber o pagamento agora no mês de outubro que faz parte do Bolsa Família. Boa noite a todos vocês aí, chegou no canal deixa o like aí, se inscreve no canal, olha só as mudanças do aplicativo que é atualizado para facilitar a vida. Olha só, o cadastro único, porta de entrada para diversos programas sociais do governo federal, se consolidou com um dos aplicativos mais utilizados pelos brasileiros. Com mais de 12 milhões de downloads, a plataforma digital detocam o acesso às informações e serviços facilitando a vida de milhões de pessoas. Ou seja, muita gente já sabe, o CRAS é que é responsável por tudo isso. E desenvolvido em parceria entre a Dataprev, o Ministério do Desenvolvimento e Assistente Social, Família de Combate à Fome, o MDS, o aplicativo do Cadastro Único, oferece uma série de funcionalidades que vão além de simples consultas através dele. É possível consultar os dados cadastrais, verificar informações pessoais, familiares registradas no sistema, acompanhar programas sociais, ficar por dentro dos benefícios disponíveis e nos prazos para atualização, localizar pontos de atendimento e encontrar o CRAS mais próximo para atrair dúvidas e realizar as suas transações. Tá, pessoal? E além disso tudo, o que eu quero dizer para vocês é que a inovação, com o objetivo de melhorar a expectativa do usuário, o Cadastro Único está em constante evolução, uma das novidades mais recentes é a possibilidade de atualização cadastral por meio de verificação de óbito. Ou seja, a disfuncionalidade agiliza o processo e evita que familiares precisem se deslocar de um ponto de atendimento. Para realizar essa atualização, basta seguir esse espaço aqui. Bom, primeiro, procurar uma opção atualizar no cadastro, utilizar a conta do Gov para acesso, isso tudo online, tá, pessoal? Inserir os dados solicitando ou confirmar as informações já existentes e clique em enviar para o cadastro e concluir o processo. Vale lembrar que, mesmo com a atualização online, é fundamental comparecer ao CRAS, Centro de Referência Social, em até 240 dias, tá, para apresentar a documentação necessária e finalizar o processo. Os documentos necessários para a atualização presencial são CPF, RG, carteira de trabalho, título eleitor, certidão de nascimento, comprovante de residência, comprovante de renda, declaração escolar, o NIS e a carteira de vacinação. Esses são os requisitos principais para poder fazer uma nova atualização e ter sucesso, tá, não tem nenhum problema. São esses documentos aí, tá bom, pessoal? É isso aí, a informação que eu queria trazer para vocês. Deixa aquele gostei, deixa o seu like, se inscreve no canal. E quando você se inscreve no canal, aperta o sininho de todos para você receber todas as suas notificações, tá bom, pessoal? Mas amanhã eu volto com outras informações. Muito obrigado e boa noite a todos vocês. Valeu, galera, até a próxima.